Seja bendito, seja Jesus, ele entrou, glorificado seja, bendito seja Jesus, ele entrou Nesse ritmo, nós queremos convidar, você que nos escuta, você que está chegando, seja bem-vindo Essa é a nossa celebração de abertura oficial da nossa 13ª Romaria da Terra e das Águas Glorificado seja, bendito seja Jesus, ele entrou, glorificado seja, bendito seja Jesus, ele entrou Glorificado seja, e a gente pede que todos vocês possam abrir o corredor aqui, assim então Já tem o corredor aqui na frente, abre aqui no meio, torrinho, até no final Vai abrindo o caminho aí, junto com a bandeira do divino que está aqui, ó Abre aqui no meio, torrinho, torrinho, isso Glorificado seja, bendito seja, Jesus, ele entrou 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 Glorificado seja, bendito seja, bendito seja, Jesus, ele entrou Seja Jesus Redentor Os pais e mães de família Venham todos celebrar A nossa nova da vida Vamos ao recrisionar A juventude, as crianças Todos unidos na mão Glorificado seja, bendito seja Jesus Redentor Glorificado seja, bendito seja Jesus Redentor A todos os operários Todo o povo é no tal Trazendo a nós nossos frutos E a marca do sofredor A vida no confedamos Glorificado seja, bendito seja Jesus Redentor Glorificado seja, bendito seja Jesus Redentor Glorificado Glorificado seja, bendito seja Jesus Redentor 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 Glorificado seja, Jesus Redentor Glorificado seja, bendito seja Jesus Redentor Glorificado seja, bendito seja Jesus Redentor Glorificado seja, bendito seja 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 A pessoa de Carolina que vai fazer a leitura aqui no palco. A pessoa de Carolina que vai fazer a leitura aqui no palco. A pessoa de Carolina que vai fazer a leitura aqui no palco. A pessoa de Carolina que vai fazer a leitura aqui no palco. A pessoa de Carolina que vai fazer a leitura aqui no palco. A pessoa de Carolina que vai fazer a leitura aqui no palco. A pessoa de Carolina que vai fazer a leitura aqui no palco.